E aí galera esperta, aqui é o professor Beto Brito do canal Literatura Legal, coisa que você já deve saber, né, se você está aqui é porque viu a marca do canal, mas tudo bem. Ó, no começo de 2018, estou fazendo vídeos curtos, práticos e rápidos para tirar determinadas dúvidas que foram enviadas pelos nossos alunos nos comentários dos vídeos. A dúvida de hoje é uma dúvida dupla. Nós temos duas perguntas que na verdade tem a ver com o mesmo conteúdo e por isso eu decidi falar hoje para vocês. Monóstico e dístico. Certa vez um aluno chegou e fez, poxa, o que bexiga é monóstico? Minha gente, quer saber o que é monóstico? Quer saber o que é dístico? 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 Está aparecendo aqui as palavras, ó. Monóstico e dístico. Beleza? Então chega aí que eu vou explicar. Galera, vocês sabem que num texto em formato diverso, que é o que chamamos de poema, nós temos uma série de elementos que compõem esse poema, não é isso? Por exemplo, o que é que pode ter no poema? No poema tem verso, no poema tem estrofe, no poema pode ter rima, no poema pode ter métrica. Na verdade, o poema é o tipo de texto mais artístico que existe e o autor tem uma série de recursos que pode utilizar para esse texto ficar ainda mais bonito, com um poder estético, está certo? Quando nós dividimos as estrofes desse poema, essas estrofes elas ganham nomes e algumas são muito populares, por exemplo, o teceto e o quarteto que compõem o soneto são muito famosos. Então quando a gente fala quarteto, todo mundo sabe que é uma estrofe de quatro versos. Quando a gente chama teceto, todo mundo sabe que é uma estrofe de três versos. Quando a gente fala de oitava, como a oitava real, que eu falei num vídeo anterior aqui, que é aquela que foi distribuída pelo mundo inteiro no livro Os Lusíadas de Camões, a gente sabe que é uma estrofe de oito versos. Quando a gente fala em décima, a gente sabe que é uma estrofe de dez versos. Quando a gente fala em cestilhas, a gente sabe que é uma estrofe de seis versos. Só que quando a gente fala em monóstico, a terminação é diferente, então a gente fica um pouco em dúvida, né? Mas é muito simples, pessoal. Monóstico é a estrofe de um verso. Hoje, professor, e é possível uma estrofe só de um verso? É sim, o artista tem liberdade, ele cria da forma que quiser. E para ser um poema, basta ter um verso. Então pode ser uma estrofe de um verso. Já é poema, beleza? Este é o monóstico. E o dístico? É a estrofe de dois versos. Então o monóstico, uma, mono, dístico, duas, di, entenderam? Então existem poemas que são divididos em estrofes de dois versos. Ou seja, que são compostas as estrofes por dísticos, que são estrofes compostas apenas por dois versos. Então, monóstico, um verso. Dístico, dois versos. Teceto, três versos. Quarteto, quatro versos. Quina, cinco versos. Cestilhas, sete versos. Septilha, sete versos. Oitava, oito versos. Nona, nove versos. Décima, dez versos. Está vendo como é simples? Então aí, acredito que tirei a dúvida de vocês. Se gostou, curte aqui, compartilhe em suas redes sociais. E claro, se inscreve no nosso canal que é muito importante para o nosso crescimento. Valeu, tchau!